Olha só, norte, norte, continuando aqui, a gente vê lá as montanhas já, ali o Monte Hermon, que recebe a neve todo o inverno, recebe na nossa época e recebia na época de Jesus também, tem passagem, apesar que, de novo, as pessoas mal iam naqueles lugares estantes, mas tem passagens bíblicas que mencionam o fenômeno da neve. A nossa esquerda agora está o porto de Genezaré, estamos olhando para oeste, naquela direção fica o mar Mediterrâneo, que nós vamos conhecer amanhã, o oeste. Olhando para a direita, as colinas do Golã, o reino de Filipe, ou a terra dos gadarenos, na época de Jesus, e para trás do barco, a direção sul, que é a direção do deserto, lá para trás. E vocês estão vendo aqui, onde eu estou apontando, o Monte Arbel, intocado, desde a época de Jesus. O que vocês estão vendo, o que vocês estão filmando, é o que ele viu também. Também o Monte Arbel permaneceu intocado, pelo menos em todos esses séculos aqui. Então, realmente é um dia muito especial, porque a gente está vendo, sentindo a natureza que ele sentiu também, nesse lugar. Interessante, porque aqui, o Mar da Galileia, é a região que Jesus escolheu para ser o centro da sua missão. De quando ele volta do deserto, do seu batismo, ele começa a pregar em Nazaré. Só que ali, ele sofre rejeição. Nós vamos hoje, mais tarde, conhecer o Monte da Precipitação, por onde até quiserem empurrar ele. E ele entende, então, que o profeta nunca é reconhecido na sua própria cidade. Então, ele escolhe um outro lugar para ser o centro da sua missão. E o interessante, vejam só, nós passamos a noite na região de Tibérias. Não existe nenhuma passagem nos Evangelhos de atuação de Jesus em Tibérias. Mas isso nem é uma igreja lá, por isso que não tem visitação. A gente dorme ali e depois vem para cá. Agora, com certeza, Jesus passou por ali. Porque todo mundo que atua nessa área, o centrinho, é Tibérias. É na nossa época, era na época dele também. As comprinhas, eles faziam ali. O produto da pescaria que eles faziam, que quando eles queriam vender o excesso, iam para Tibérias vender. Então, por que que Tibérias não é mencionado nenhum grande ato de Jesus? Essa é uma das perguntas que a gente tem em uma listinha, que a gente vai perguntar quando ele voltar. O senhor nunca foi para lá. Certo? A gente não sabe. É um mistério dos Evangelhos. Agora, os historiadores, quando lêem os Evangelhos, tiram a conclusão pelo seguinte. Apesar que Jesus, com certeza, passou por Tibérias, o que realmente atraía a ele eram os pequenos vilarejos dessa terra, onde ficavam as pessoas mais humildes, a periferia mesmo. Isso era o lugar onde ele gostava de ensinar e pregar. Tibérias já era uma cidade aristocrática. Eles passavam por lá, mas não era a praia dele, como a gente diz em português hoje. Então, ele atuou realmente... Nós estamos nos aproximando aqui do litoral norte, aqui do mar da Galileia, e foi aqui que realmente concentrou, Jesus concentrou a sua missão aqui nessa parte norte, nos pequenos vilarejos que existem aqui, que a gente vai visitar em seguida. E pessoal, vejam só o seguinte. Já já eu quero passar a palavra para o pastor Silmar, só quero mostrar para vocês, falar para vocês um provérbio muito bonito, que tem aqui na Terra Santa, que é o seguinte. Nós estamos no mar da Galileia. O mar da Galileia, como a gente já falou, é um lago de águas doces. Então, o mar da Galileia é alimentado pelo rio Jordão, que nasce lá em cima, no Monte Hermon. O rio Jordão nasce lá em cima, começa lá em cima o rio Jordão, desce a montanha, encheu aqui esse lago. Nós não percebemos, mas esse lago tem uma inclinação para o sul. Então, todas essas águas, aos poucos, vão em direção ao sul. Quando chegam lá no sul do lago, naquele ponto, o lago volta a ser rio Jordão, que é o lugar do batismo, que nós vamos conhecer amanhã. E daquele ponto, o rio Jordão vai correr por 150 quilômetros, vai atravessar o deserto, e vai desaguar e terminar no mar morto. Por isso, então, tem um provérbio aqui na Terra Santa que compara o mar da Galileia e o mar morto a dois tipos de pessoas. Vejam só. O mar da Galileia é... nós comparamos com uma pessoa generosa. Por que isso? Porque o mar da Galileia recebe água do rio Jordão e dá água lá no fim para o rio Jordão de novo. Ou seja, uma pessoa generosa sabe receber, sabe dar. Uma pessoa assim tem águas limpas e doces. Agora, o rio Jordão continua e ele deságua no mar morto e ele termina lá. Ou seja, nós comparamos o mar morto com uma pessoa egoísta, quer receber, quer receber, quer receber e não quer dar para ninguém. Só que acaba tendo águas salgadas e mortas, como o mar morto. Então, eu queria passar agora a palavra para o pastor Zilmar. Obrigado.